Olá meus amigos, queria compartilhar com vocês hoje um vídeo um pouco diferente daqueles que eu costumo colaborar ou compartilhar aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar uma palestra e aí vocês vão ver que é um vídeo longo, normalmente os vídeos meus aqui são bastante curtinhos e densos, isso é uma palestra mais longa, mas que eu dei essa semana para o pessoal da Universidade Estadual de Minas Gerais e a gente falou de bastante coisa interessante lá e eu achei que era legal assim compartilhar como palestra mesmo e facilitar talvez o acesso se você tiver interesse em algum item específico, nas descrições do vídeo aqui tem links que você pode clicar e ir direto para o tópico. No vídeo dessa palestra vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre análise de negócio, o que é análise de negócio, a definição do que é um bom analista de negócio, análise de negócio nas grandes e nas pequenas empresas, a gente discutiu um pouco isso, como é que é um pouco da minha história, como é que eu me tornei analista de negócio, minha primeira experiência como analista de negócio, as habilidades que um analista de negócio deve ter, quais cursos podem ajudar na formação de um analista de negócios em formação e um pouquinho sobre o Instituto Internacional de Análise de Negócios. Como essa palestra foi dada para estudantes, a ideia era ser um pouco mais didático, um pouco mais introdutório nesses temas. Nós também falamos um pouquinho sobre carreira para esses estudantes e aí a gente discutiu um pouco quem é que faz análise de negócio dentro das organizações, falamos um pouquinho sobre a diferença entre o analista de sistemas e o analista de negócio, grande parte dos estudantes ali no caso estavam estudando análise de sistemas, as especializações que existem dentro da carreira de análise de negócios, falamos um pouquinho sobre essa diferença entre ser um generalista, ser um especialista e que caminhos que a carreira colocam à disposição para isso, o mercado de trabalho na área de análise de negócios, como é que está agora, como é que vai ser para o futuro, como fazer análise de negócios em empresas que talvez não valorizem a análise de negócios. Falamos sobre tudo isso, teve dúvidas, teve discussões. Para terminar, tem também um pouco sobre postura pessoal, de como o profissional deve agir, dicas para desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal, que é uma competência essencial para ser um analista de negócios, qual deve ser a postura de um recém-formado quando ele começa a trabalhar e o gosto por estudar sempre e sempre, porque isso nunca vai terminar. Convido você a assistir a palestra, ela é um pouco longa, não estou muito acostumado com isso, então fiz esses atalhos na descrição do vídeo aqui, se você tiver interesse em alguma dessas questões, pula direto para o ponto que você tem interesse. Se tiver com mais tempo e disponibilidade, assiste o vídeo inteiro e acompanha com a gente aqui. Desculpa a qualidade da imagem, era uma live no YouTube lá, eu tentei editar um pouquinho para ficar um pouco mais confortável para você, mas o que importa é o conteúdo. Obrigado. Resolvido, professor, pode ir. Ah, beleza, obrigado. Eu tentei deixar um pouco mais solto aqui o conteúdo e eu tenho uma sequência para falar, contar umas histórias para vocês, mas falar um pouco do que eu imaginei que eu gostaria de ouvir quando eu estivesse na graduação, quando eu estivesse estudando, estudando, saber um pouquinho de carreira, saber um pouquinho de como é que funciona a vida profissional, como é que um analista de negócio se forma, tentar trazer esse ponto de vista para quem está estudando. Então é isso que eu vou tentar fazer um pouco. Mas eu ficarei muito grato se vocês mandarem perguntas aí através do chat. O Jorge está na função de ser um interlocutor de vocês aí, de falar, ó, Fábio, você tem uma pergunta bacana aqui, e aí ele faz as interrupções e a gente vai seguindo por aí. Eu trabalho há mais de 20 anos com isso, eu me formei em ciência da computação, então eu sou um cientista da computação, acho que muitos de vocês aí estão fazendo ciência da computação, ou outros cursos relacionados à parte mais técnica, e acabei caindo para essa área de análise de negócio, e eu gostei muito dela. E o final do meu objetivo aqui de hoje é arrastar todos vocês para análise de negócio, tá? Ou convencer todos vocês a serem analistas de negócio. Isso não impede de vocês de continuar fazendo com isso de vocês, assim como eu fiz o meu lá. Eu acho, inclusive, que vocês podem aprender bastante coisa. O que eu quero contar para vocês hoje um pouco, o que é a análise de negócio, a minha história com a análise de negócios, e passar um pouquinho por esse, não é esse aqui não, por esse roteirinho daqui, ó. E eu coloquei dentro do título da apresentação de hoje, análise de negócio garantindo resultado de valor de negócios. Quando você está atuando em qualquer negócio que seja, em qualquer empresa que seja, como um analista, seja um analista de sistemas, ou uma análise de processos, ou uma análise de negócios, o que você está tentando fazer é resolver problemas. E eu queria começar com um videozinho que eu fiz, chamado O Projeto do Sultão. E aí vocês vão descobrir durante a apresentação que além de professor, eu sou youtuber. E depois eu passo lá o canal, o meu nome é Fabrício Laguna no YouTube, e eu faço vários videozinhos lá. E um deles é esse, O Projeto do Sultão. Vamos começar com ele? E aí se não tiver funcionando o áudio, vocês me avisam aqui e a gente tenta corrigir. Vamos lá. No início de nossa história, existiu um sultão e o desejo de construir um palácio. Apresentaram a ele um processo para resolver o problema, construir o palácio e depois mudar-se para lá. E assim foi feito. Mas o resultado não o agradou. O custo da construção foi várias vezes maior do que o orçamento inicial, e o tempo de construção era muito superior ao aceitável. O sultão sentiu que seu dinheiro foi jogado fora. Percebeu que faltava uma peça para resolver seus problemas. E esta peça era o planejamento. Redesenhou o processo. Antes de construir, deve-se planejar o projeto. Atividades deveriam ser previstas, prazos e custos estimados, riscos analisados e planos criados para mitigá-los. E assim foi feito. Embora o sultão não pudesse mais reclamar do custo ou do prazo que foram cumpridos à risca, não ficou nada satisfeito com o resultado. O palácio tinha rachaduras que faziam o sultão se sentir um antigo príncipe da Pérsia. Portas que rangiam, torneiras que não saiam água, ralos entupidos... O sultão ficou furioso. Como ousam me entregar um palácio que não funciona? Pensava o sultão. Percebeu que faltava uma peça para resolver seus problemas. E esta peça era a qualidade. Redesenhou o processo. Antes de se mudar para o palácio, seriam realizados testes para garantir que tudo estivesse funcionando. Só é implantado se estiver 100% garantido. E assim foi feito. Tudo entregue no prazo, dentro do orçamento e sem erros. Mas ainda não agradou ao sultão. Definitivamente não era isso que ele queria. Percebeu que faltava uma peça para resolver seus problemas. E esta peça era a definição das necessidades. Redesenhou novamente o processo com uma etapa antes do planejamento. Definir requisitos da solução. É claro, exclamou o sultão. Como testar a qualidade ao fim do projeto sem definir exatamente os requisitos? E assim foi feito. Desta vez, o sultão estava confiante. Foram documentadas detalhadamente todas as características que o sultão queria para o palácio. E ao final do projeto, que beleza. Tudo nos conformes com prazo, orçamento e qualidade. Mas o sultão ainda não parecia satisfeito. Sua tristeza era contagiante. O cliente nunca sabe o que quer, dizia a equipe do projeto. De fato, ainda faltava uma peça. Era o entendimento do problema. Ninguém havia perguntado por que o sultão deseja construir um palácio. Se tivessem feito isso, entenderiam sua real motivação. Conquistar o coração de uma mulher. O palácio era apenas um meio de impressioná-la. Outras abordagens poderiam ter sido mais eficazes. Uma viagem, um jantar à luz de velas, um poema, uma pílula. Finalmente, definimos o processo completo para o projeto de sucesso. Inicialmente, devemos entender a necessidade, para só depois definir os requisitos da solução, planejar o projeto, construir a solução, testá-la e implantá-la. Existem conceitos e técnicas que podem auxiliar organizações a melhor desempenhar cada etapa deste processo. É importante conhecê-los a fundo e estruturar métodos de trabalho que permitam o retorno adequado dos investimentos, aproximando os clientes de seus objetivos. Deixa eu contar para vocês um pouco de história minha. Quando eu me formei, ainda lá no século passado, eu saí da faculdade e eu logo me embreei em uma tecnologia nova. Sempre que a gente está entrando no mercado de trabalho, vocês devem estar passando por isso, você vai olhar para frente e falar, mas tem tanta coisa para aprender, o que eu vou aprender? Onde é que eu vou investir? Onde é que eu vou apostar minhas fichas? No dia de hoje, por exemplo, você tem falando de Big Data, então, Analytics, tem um monte de coisa voltada para isso. A parte de inteligência artificial, que está um pouco ligada a isso, mas vai para um outro lado. Será que deve investir minhas fichas na inteligência artificial? Impressoras 3D, internet das coisas. Tem um monte de áreas diferentes e a gente começa a analisar e tem taxa blockchain. Essa é da moda. Para onde eu vou investir? Eu investi numa linguagem nova que existia na época, tinha acabado de lançar, chamada Java, que estava aparecendo. Eu falei, esse negócio vai dar certo, eu vou investir nisso. E comecei a estudar e aprender a programar em Java. E com isso, eu fui contratado para trabalhar num projeto, na época, na Editora Abril. A Editora Abril, ela tinha um processo de vendas, de promoções. Promoções. Para quem já... Lembra? A revista é aquele negócio que você não vê... Não é tão antigo assim. Uma revista... Dentro das revistas que as pessoas assinavam para receber em casa, tinha um encarte que vinha dentro oferecendo assinaturas de revistas. Nem sei se existe ainda esse processo, porque revista mudou tanto o negócio, hoje é tudo tão digital, mas tinha... Provavelmente existe ainda. Dentro desse encarte, vinha lá, assine caras e ganhe um batom, assine playboy e ganhe um pacote de camisinha, sei lá, tinha os brindes e tal, e as assinaturas, e tinha os códigozinhos ali dentro, que para quando você ligasse para fazer sua assinatura, eles falavam, ah, eu queria aqui assinar a revista que eu vi, a, sei lá, ter exame, e eu vi aqui no panfletinho que eu recebi que eu vou ganhar 20% de desconto e mais uma caneca. Sei lá, qualquer coisa. O cara ia inventando promoções lá. Aí o cara falava assim, me fala qual é o código que está na sua promoção. Aí o cara falava um códigozinho que tinha saído do lado da promoção ali. E aí com esse códigozinho, a Abril já sabia de que revista veio essa promoção, se essa revista foi para qual área do Brasil, qual região, se ela anunciava o brinde da caneca, o brinde da camiseta, porque eles faziam esses testes para ver qual brinde vendia mais, qual região vendia mais e tal. Então esse controle de campanhas, que é o tempo que eles davam, estava sendo implementado por um sistema. E esse sistema estava sendo feito em Java, veio o programador em Java que estava fazendo o sistema, desistiu, saiu, os caras estavam loucos, não tinha ninguém que programasse em Java, e me acharam lá e falaram, peraí que você vai trabalhar com a gente. E eu comecei a desenvolver lá, a codificar para aquele projeto. Tinha dentro da minha equipe, eu e um analista. Esse analista, ele era um senhor de cabelo branco, ele tinha a ideia para ser meu pai. E eu percebia coisas interessantes, que eu estava na crista da onda da tecnologia, e eu programava em Java, quase ninguém programava em Java naquela época. E aquele tiozinho, ele tinha dificuldade com tecnologia, sim, de configurar o e-mail dele no Windows 95 na época. E aí eu ia lá e ajudava ele a configurar o e-mail, a fazer alguma coisa. E eu falava, pô, mas esse cara, tudo bem, ele deve ter perfurado muito cartão lá no passado, mas ele está defasado em tecnologia. Por que ele está aqui? E o que é mais interessante? Por que ele é mais importante nesse projeto do que eu, que sabia Java? Ganha mais do que eu, e ele era mais importante do que eu na história. E aí eu comecei a olhar que a competência que ele tinha não era conhecer a tecnologia. A competência que ele tinha era conseguir se reunir com as pessoas do negócio, discutir o que precisava ser feito e definir uma solução que depois um programador iria implementar. E o programador, no caso, era eu. Ele é quem sabia conduzir uma reunião, sabia especificar uma necessidade, entender qual era o problema, discutir sobre, isso que eu estou falando, campanhas, brindes, descontos, essa nomenclatura de negócio, organizar isso em uma coisa que pudesse ser entregue para o desenvolvedor fazer. E o desenvolvedor fazer isso. E no caso, o desenvolvedor era eu. Conforme esse projeto foi passando, eu fui conhecendo um pouquinho ali, um pouco mais do sistema que eu estava desenvolvendo, e um dia, este tiozinho, ele precisou ser deslocado para um outro projeto. E ele falou assim, olha, eu vou cuidar de outro projeto, e daqui para frente, quem vai entrevistar os usuários e conversar com eles, para levantar o que eles precisam, era um requisito, a gente nem chamava esse nome, levantar o que eles precisam, é você. Aí eu falei para ele, não, mas espera aí, eu sou programador, eu não sou analista. E aí ele falou um negócio para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, um analista é um programador que tomou muita porrada na cabeça. e ele aprendeu que tentar fazer uma solução para um negócio que você não entendeu qual é o problema, não vai funcionar. E eu fiquei pensando naquele tiozinho e falei, puxa vida, eu tenho gás hoje para ficar investindo em correr atrás e aprender tecnologia. mas vocês são da área da tecnologia, vocês entendem o que eu estou falando. É frustrante porque você está sempre atrasado. Tudo que você aprende hoje parece que amanhã já tem um negócio novo. Então assim, o conhecimento tecnológico é muito volátil. Aquilo que eu programava em Java naquela época, já mudou tudo. sim, a sintaxe da linguagem não mudou tanto, mas mudou, tem um monte de coisas novas e tal. Faz muitos anos que eu não programo já. O conhecimento do tiozinho não inspirava, ele era mais estável. Aquele tiozinho, ele tinha a capacidade de conduzir reuniões, de entender necessidades, de fazer com que as pessoas chegassem num desenho de solução, num modelo mais abstrato do que o código, em forma de um consenso. E eu comecei a entender que se eu quisesse ter emprego, quando o meu cabelinho tivesse branco igual o dele, eu precisava me esforçar para aprender aquilo que ele sabia. Porque aquilo é que ia me garantir longevidade na minha carreira. E naquele momento, eu resolvi mudar um pouquinho a minha visão de ser apenas um desenvolvedor e tentar ser um analista e começar a pensar nos chamados requisitos ou nas necessidades das áreas. Aqui eu montei um desenho para vocês entenderem como é que funciona na maior parte das organizações grandes. Nas empresas grandes, o pessoal acaba separando muito em departamentos. Esses departamentos é o que eles chamam dentro das empresas de unidades de negócio. Então, por exemplo, lá na Editora Abril, tinha o pessoal que vendia revista. Isso era uma unidade de negócio. Tinha o pessoal de marketing, que não é exatamente quem vende revista, é quem faz a campanha. É uma outra unidade de negócio. Tem o pessoal que cuida das finanças. Eles chamam isso de unidade de negócio. RH, todas as áreas da empresa que não são TI, a TI resolveu chamar de áreas de negócio. O que é TI? É a turma que desenvolve sistemas para suportar o negócio da organização de todas essas áreas. O sistema que vai suportar o RH, o marketing, o financeiro, a campanha, a vendas, vai suportar todas essas áreas. Essas áreas, as chamadas unidades de negócio, são as áreas que têm as necessidades. Então, quando o cara quer lá pagar, contratar um funcionário, isso é uma necessidade do negócio. Quando ele quer pagar para as pessoas, necessidade do negócio. Quando ele quer emitir um cupom, um cupom não, como é que ele chamava lá, uma campanha, um códigozinho, e esse códigozinho alguém vai ligar, e quando ligar, falando esse códigozinho, a pessoa que está no telefone vai digitar no computador e vai ver se ele vai ganhar uma bola, uma camiseta, uma caneca, isso são necessidades do negócio. A TI é quem vai desenvolver esse sistema ou essa solução de tecnologia para suportar o negócio. O que mais eu tive contato na minha carreira foram soluções de sistemas, software, mas soluções de hardware, soluções de infraestrutura, tem todo esse mundo, faz parte da TI desenvolver essas soluções para suportar o negócio. Next, Next, clique no time. A análise de negócio, que é a área que eu vim falar com vocês, está justamente nesse meio. A análise de negócio foi o nome que esse pessoal da TI, assim como esse tiozinho de cabelo branco, inventaram para falar o seguinte, não adianta a gente desenvolver sistemas perfeitos se a gente não entender as necessidades do negócio. Fazer o sistema com o maior primor, eu posso ser o melhor programador do mundo, ter o melhor testador do mundo, conhecer a tecnologia mais nova do mercado. Se eu não entender a solução de negócio, eu não vou conseguir dar uma solução, se eu não conseguir entender a necessidade de negócio, eu não vou conseguir recomendar a solução adequada. A análise de negócio está fazendo essa tradução entre o que chama de necessidades, ele vai trabalhar para, aí a palavrinha bonita, elicitar necessidades e recomendar soluções. Essa palavra meio esquisita que a gente usa dentro da... Começou na engenharia de software, a análise de negócio se apropriou dela, elicitar significa trazer à tona, extrair. Imagina que você está na beira de um lago e lá no fundo desse lago, lá de baixo, tem um tesouro, mas ninguém vê porque está no fundo do lago. Elicitar é pegar, ir lá e mergulhar, dá trabalho, pesquisar lá, tirar o lodo, tirar a lama e trazer isso à tona. Isso é que é elicitar. Quando a gente fala em elicitar e pensa no analista de negócio, eu queria fazer dois paralelos para vocês tentarem entender a diferença do elicitar e o papel do bom analista de negócio e o mau analista de negócio. O mau analista de negócio, ele é tipo o vendedor de remédios. Sabe quando você vai na farmácia e fala para o médico assim, doutor, me dá aí uma cloroquina para pegar um da moda, tá? Ele vai lá, pegou a cloroquina e te deu. Isso é o que faz o vendedor de remédio. O meu avô era farmacêutico, daqueles que quase não existem mais. Os farmacêuticos na época do meu avô ocupavam um espaço muito grande porque não tinha médico, avô, dê a vontade para todo mundo. Então o cara chegava na farmácia do meu avô e falava assim, seu noacir, me dá uma cloroquina. Vamos supor que ele falasse isso. O meu avô ia perguntar, por que você quer uma cloroquina? Ah, porque tem aí esse negócio do coronavírus, aí eu estou querendo me prevenir. Aí ele iria procurar investigar um pouco mais. Mas você está com sintomas de covid-19? Você está sentindo falta de ar? Você está sentindo falta de paladar? Vamos supor que o cara estivesse. Você já teve problemas no coração? Porque esse remédio não é indicado para quem tem problemas no coração. esse tipo de investigação vai trazer à tona as necessidades. De repente o cara precisa não é uma cloroquina, o cara precisa ali de uma aspirina, e aí isso vai resolver. Ou o cara está com uma febre, ele precisa de um antitérmio, ou ele está com um problema que não tem nada a ver com aquilo que ele está com o remédio que ele pediu. Traz isso para aquele modelo de TI negócio que eu falei, e você vai entender que as áreas de negócio muitas vezes vêm procurar TI e falam assim, ah, eu preciso de um sisteminha que eu cadastro aqui o código, aí o bom analista vai falar, mas pera um pouquinho, por que é que você precisa de um sistema? Para que serve esse código? E tentar elicitar, trazer à tona essa necessidade de negócio para poder recomendar a solução de tecnologia que seja a mais adequada para atender as necessidades das áreas de negócio. Quando eu falo aqui desse recomendar soluções, tem um monte de coisa que eu vou buscar analisar para recomendar a solução mais adequada. Quais são os processos? Espera aí, esse código você usa onde? Para que você quer esse código? O que você vai fazer com ele? Ah, porque aí com o código eu vou verificar quais brindes esse cara pode ganhar. Espera um pouquinho, existem regras que definem brinde por região, brinde por assinatura, então quando eu falo em regras e políticas, são as chamadas regras de negócio, é o que pode ou não pode fazer, quem é que pode ganhar um brinde? ou associado a qual valor o cara tem direito a quais brindes ou qual taxa de desconto, mapear as regras às vezes é mais importante do que mapear o sistema, porque o sistema vai implementar uma regra, se você não definiu essa regra de uma maneira clara, o sistema não sabe o que fazer, tá? E aí vem aquelas coisas estranhas quando isso não é feito, alguém fala assim, pô, por que eu não posso abrir conta nesse banco? Aí o cara fala, porque o sistema não permite. como assim o sistema não permite? Porque existe uma regra que você é uma pessoa, por exemplo, que tem menos de 18 anos e pessoas com menos de 18 anos não podem abrir conta no banco porque não são, não respondem juridicamente pelos seus atos, a menos que se abra junto com seu pai ou que você seja emancipado e aí o banco pode te acionar no caso de uma fraude, tá? Então existem regras e políticas para defender os interesses do negócio. as estruturas organizacionais fazem parte disso, então entender que existem departamentos, que existem áreas, que existe uma estrutura política de poder dividida dentro da organização e como é que as coisas funcionam, quem faz o que, faz parte desse entendimento todo para que em algum momento a gente possa chegar no sistema que vai solucionar isso. E eu preciso entender também os sistemas que já existem, tá? Então assim, não é que o cara vem me pedir uma coisa e eu vou construir algo do zero. raramente numa organização você começa algo do zero. Você vai ter que fazer algo que vai se integrar com um monte de outras coisas. A maior parte dos projetos que existem nas organizações são de criação de novos sistemas, são de manutenção, alteração, criação de novas funcionalidades e sistemas antigos, tá? Ou adequação de regras e processos. Dentro disso aqui tudo, a gente vai olhar que para cada necessidade de negócio tem várias soluções possíveis. a gente pode fazer isso de várias maneiras, a gente pode fazer isso de uma maneira que você acessa no celular, você pode acessar isso na internet, você pode acessar isso com uma tela colorida, bonita, mas qual é a maneira que traz mais essa palavrinha que a gente usa muito? Return on Investment ou retorno sobre o investimento. Qual dessas possíveis alternativas de solução para o seu problema trazem o melhor retorno sobre o investimento? e assim eu consigo fazendo análise de negócio indicar, recomendar a melhor solução de tecnologia para necessidade de negócio. Uma coisa interessante é que muitas vezes a solução nem é de tecnologia, tá? Muitas vezes a área de negócio traz um problema para a área de TI e fala, você faz para mim um sisteminha e aí um analista de negócio fala, pera um pouquinho, por que você precisa de um sisteminha? Você já tem sistemas. Onde você quer chegar? Quais são as regras? Quais são os processos? E muitas vezes ele descobre que o que ele precisa não é um sistema novo, é mexer no processo, é treinar o pessoal que não está sabendo usar o sistema que ele já tem, é mexer na estrutura, na política de regras, tá? Que pode, e normalmente acaba desembocando em alguma manutenção de sistemas, mas tem muitas soluções de negócio para serem dadas antes das soluções de sistemas. Eu vou passar mais um filminho aqui para vocês chamado Quem tem culpa no jardim da Dona Cleusa, tá? E aí daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos lá! Faz apenas 45 dias que o jardineiro Jorge plantou tulipas no jardim da frente da casa da Dona Cleusa e as flores já morreram. Ela ficou uma fera e chamou Jorge para uma conversa séria. Por que minhas flores morreram? Ué, por causa do sol. Essa flor é de sombra. Então você não deveria tê-las plantado? É, imagina que eu não ia atender um pedido à senhora. Faltou no jardim da Dona Cleusa a prática da análise de negócios, uma disciplina que cuida de entender as necessidades, avaliar a viabilidade das diferentes alternativas e recomendar a solução mais adequada. O Jorge não deveria ter plantado as tulipas. Mas como eu ia saber? Se Jorge tivesse utilizado técnicas de análise de negócios, poderia ter questionado para entender as reais expectativas de Dona Cleusa e apresentar de uma forma estruturada diferentes propostas com análises de custos e benefícios de cada uma. É, verdade. Seguindo princípios de análise de negócios, Dona Cleusa também poderia ter feito seu pedido ao Jorge de uma forma diferente, especificando os requisitos do que realmente queria. Como assim? Em vez de tulipas, poderia ter pedido por flores coloridas que fossem durar o ano todo e que dessem pouco trabalho de manutenção. Jorge seria o responsável por atendê-la usando o seu conhecimento para escolher a flor mais adequada. É verdade, nem pensei nisso. Outra opção seria contratar os serviços de um paisagista, um profissional com técnicas capazes de entender as necessidades e avaliar a melhor alternativa para que o jardineiro possa executar. Bons paisagistas já desenvolveram vários projetos e sua experiência ajuda muito. Mas para pagar um paisagista vai custar caro, né? Gastar com as flores erradas também não é nada barato. Seria melhor ter investido apenas uma vez e acertado de primeira. É verdade. Assim como no jardim da dona Cleusa, sua empresa precisa entender seus problemas e especificar adequadamente as soluções que mais agregam valor ao negócio. Áreas que solicitam serviços com muita frequência e têm características muito específicas podem se tornar especialistas em fazer bons pedidos, deixando claras suas reais necessidades para poder cobrar os resultados de seus provedores. Se as áreas solicitantes são muitas e o provedor tem características de um especialista no assunto, o ideal é que o provedor ofereça a análise de negócios como parte de seus serviços, auxiliando seus clientes a entender melhor suas necessidades e as alternativas de solução para que possam tomar as melhores decisões. Quando clientes e provedores são muitos e a comunicação entre eles for complicada, um papel intermediário pode auxiliar a integração, traduzindo as informações numa linguagem que ambos possam entender. Veja que há várias possibilidades para que a análise de negócios possa ajudar sua organização. Escolha a forma mais adequada para a sua situação e veja seu negócio florescer cada dia mais. Contar um pouquinho da história da Dona Creuza e do Jorge. A Dona Creuza é minha vizinha e o Jorge cortava grama na minha casa também, então essa história é um fato. Eu não corto mais grama com o Jorge, eu não contrato mais o Jorge. na minha casa o problema que aconteceu foi mais ou menos assim, tinha lá uma primavera, quem conhece primavera, uma árvore bonita, só que ela estava crescendo muito, ela ficava assim em cima do telhado, estava começando a passar em cima da janela, eu falei, ô Jorge, precisa podar aqui, essa árvore está muito grande, ah, pois não, você foi lá e podou a árvore. Passou-se um tempo e eu estou vendo no bairro onde eu moro um monte de primavera bonita, cheia de flores, e a minha primavera não dá flor. ô Jorge, porque minha primavera está dando flor? Ah, porque o senhor mandou podar na época que não é de poda, não vai dar flor mesmo. Eu não quero trabalhar com o Jorge. Alguém poderia dizer, mas foi você que pediu. Eu não sou jardineiro, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho esse know-how sobre como é que se faz a poda e qual é a época, eu preciso que um jardineiro me ajude a tomar essas decisões e não me deixe fazer esse tipo de besteira. A dona Cleusa, por incrível que pareça, continua com o Jorge até hoje, tá? A dona Cleusa é uma senhora, ela é aposentada, ela gosta muito de plantas, ela estuda o assunto, ela vai lá, ela planta orquídea, ela faz as coisas, tal, e o que falta para ela é um braço, então ela contrata o Jorge para fazer o braço. Ela entendeu que no caso dela, ela precisa, ela fazer análise de negócio. O que eu estou chamando de análise de negócio aqui? ele citar as necessidades do negócio para recomendar as soluções. Então, quando ela chama o Jorge e fala para o Jorge, Jorge, corta essa grama, o Jorge só executa, o Jorge não discute o que faz com ela, mas ela está fazendo esse trabalho. No meu caso, eu não queria, não quero estudar planta, não tenho esse interesse, não tenho esse gosto, nem tenho essa disponibilidade. Então, eu preciso que o meu provedor de soluções não simplesmente faça o que eu estou mandando, eu preciso de um jardineiro que deixe o meu jardim bonito. O que eu estou falando do Jorge? Porque essa estrutura que a gente está olhando aqui das unidades de negócio e da TI provendo soluções, alguém tem que fazer esse papel de análise de negócio. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês não se deram conta. Em toda empresa, alguém faz análise de negócio. Alguém está dizendo esse é o problema e essa é a solução. Sempre tem. Pode não estar fazendo bem feito. Quando tem um programador fazendo código, é porque alguém mandou ele fazer aquele código. Ou quando tem um jardineiro cortando grama, é porque alguém mandou ele cortar aquela grama. Quem foi que fez isso? É o próprio jardineiro, é a dona da casa que mandou, é a área do RH, é a área do financeiro, é a área do marketing, a área de negócio tomou a decisão e falou o que precisava, ou a área de TI. Às vezes, isso não está claramente definido, a análise de negócio não está muito clara onde é que está. Por isso, o vídeo choque tem culpa no jardim da dona Cleusa. Quem é que traz essa responsabilidade para si? E todo mundo deveria tentar fazer essa análise de negócio. A dona Cleusa deveria, quando ela passa os requisitos, em vez de falar para o Jorge, ou eu deveria ter falado, em vez de falar para o Jorge, pó daquela árvore. Seu Jorge, eu quero que aquela árvore dê flores na primavera, quando for o momento dentro da árvore, mas ela está muito grande. Qual é a melhor hora de cortar? Você acha que é agora ou não? Em vez de ter mandado ele já fazer a solução, eu ter falado para ele o que eu queria, a minha necessidade, de fato, para ele ajudar a me dar. E ele, do ponto de vista dele, em vez de simplesmente ter acatado a ordem, ele deveria ter feito a pergunta, mas por que? Sultão, por que é que você quer um palácio? Essa capacidade de olhar para o negócio da sua área de negócio, do seu cliente, e discutir com ele, não no nível da solução, da tecnologia, mas no nível do negócio, faz toda a diferença na carreira de qualquer profissional, independente de onde ele está. E isso é análise de negócio. Vou contar para vocês a primeira vez que eu me percebi analista de negócio. Não tinha esse nome na época. Quando eu, pouco tempo depois de me formar, depois desse projeto na Abril e tal, eu montei uma empresa, eu sou de Ribeirão Preto, eu hoje moro em Barueria, próximo à Grande São Paulo, mas eu sou de Ribeirão Preto. Eu montei uma empresa no interior de São Paulo para desenvolver sistemas e continuei com esses clientes que eu tinha em São Paulo, lá na Editora Abril, inclusive, continuava a minha cliente, mas eu fazia isso já remotamente naquela época. E tinha um grande amigo também que formou com a gente, o Roger, ele virou meu sócio e a gente trabalhava junto numa empresa que existe até hoje, chamada Intelinet. O Roger continua lá. E dentro da nossa empresa, a gente ia fazer um pouco de tudo, pequena empresa, você faz código, você testa, você desenvolve, você especifica, você faz café, você gira a nota fiscal, paga funcionário, de tudo um pouco. Mas, tinha uma característica na nossa sociedade que o Roger é muito bom tecnicamente. Um cara fantástico, sabe? Um dos caras que mais conheciam de Java e Linux que eu conheço até hoje é o Roger. Um cara que gostava, sabia, mas muito tímido. Então, quando a gente ia numa reunião, normalmente, eu assumia o papel que o Roger não gostava de fazer. Eu ia conversar com os clientes, mas o que você quer, não sei o quê. Então, eu acabei, meio que para cobrir um espaço que precisava, tendo que assumir esse papel de analista de negócio e de vários outros papéis dentro da nossa empresa. Eu fui ser o financeiro da nossa empresa, o marketing, o comercial, então eu acabei assumindo algumas coisas, mas fazia código também, tá? Eu senti falta de formação para fazer isso. Falei, puxa vida, eu me formei como cientista da computação, eu sei pensar num algoritmo, eu sei pensar num sistema, montar uma arquitetura de sistemas, essas coisas, foi o que eu aprendi, escovar bit, que a gente fala, mas tocar uma empresa, tocar um negócio, eu não sei. Aí eu falei, eu vou estudar um pouco mais e aí eu fiz um MBA em administração de empresas. A minha ideia era poder aplicar o MBA na minha empresa e foi meio frustrante porque o MBA em administração de empresas não é para pequena empresa, é para empresas grandes, é para empresas iguais essa da foto, com várias unidades de negócio, com área de TI, processos, a minha empresa era esse tamanzinho aqui, não tinha essa estrutura toda. E no meio do MBA que eu estava fazendo esse MBA, eu me dei por conta um dia que eu estava mudando a minha maneira de ver as coisas. Quando eu fui no cliente e a gente era uma empresa de autopeças, que era o nosso cliente e a gente fazia sistemas para eles. E a gente estava, eu estava numa reunião que tinha lá o diretor comercial, diretor de marketing, pessoal de compras, tinha uma série de gerentes, tal, não sei o que, discutindo o que é que eles queriam fazer e normalmente eu ia nessas reuniões e tentava sair de lá com um modelo de dados, com um desenho de tela, com um desenho de um sistema, tá? Então, era isso. O meu papel ali, eu sempre fazia isso, era tentar sair daquela reunião, discutia tudo que eles queriam fazer e aí eu desenhava o sistema que fazia aquilo que eles tinham pensado. Mas no meio dessa reunião, já ali, no segundo ano de NBA, eu estava lá no meio desse desenho do sistema, eu levantei e falei, mas espera um pouquinho, isso aí que vocês estão falando não é a solução que mais agrega valor para o seu negócio. Sabe quando se assusta com o que você mesmo fala, né? Agregar valor para o negócio, espera aí, isso não estava no meu repertório, eu não aprendi isso na faculdade, eu falava de sistema, de tela, de banco de dados, né? Minha linguagem é SQL, Java, HTML, JavaScript, sei lá, era essas aí, agregar valor de negócio, tanto saiu isso, tinha saído lá do MBA de administração de empresas. Eu comecei a participar da reunião e entender que o que eles estavam discutindo não era um sistema, era um negócio. E que o meu papel ali não era desenvolver um sistema, era ajudar o negócio a alcançar o seu resultado e para isso a gente ia desenvolver um sistema que suportasse a solução adequada de negócio. Essa mudança para mim foi importante, naquela época não tinha esse nome, analista de negócio, tá? O termo veio ficar mais comum, o instituto que define o que é análise de negócio veio mais à frente, eu fui usar esse termo mais à frente, mas naquele tempo eu já vi que estava acontecendo uma grande mudança na minha forma de enxergar as coisas, de enxergar os sistemas e desde lá para cá eu venho me desenvolvendo nessa área chamada análise de negócio. A cabeça de quem trabalha com análise de negócio ela vai se formando com o tempo e para ser um bom analista de negócio você tem que ter algumas habilidades, tá? Do lado esquerdo aqui do meu cérebro está a parte racional, a parte da linguagem, a parte lógica das coisas que a grande parte dos cursos de ciência da computação, de sistemas, trabalha muito essa parte. Na parte da direita é o que a gente chama de soft skills ou habilidades moles, é meio estranho falar assim, não tem uma boa tradução, mas é o lado do nosso lado direito do cérebro é o lado da criatividade, o lado da emoção, o lado que relaciona as coisas de uma maneira mais criativa. do lado esquerdo as competências que o analista de negócio precisa ter é especificar, se eu vou entender as necessidades e recomendar a solução, isso se torna de alguma maneira que eu possa mostrar para as pessoas, essa é a necessidade, essa é a solução, fazer uma especificação de requisitos ou um design da solução que as pessoas consigam ler e entender. Está ali a capacidade de análise, análise é olhar para o problema e falar, putz, mas isso aqui será que vai resolver? O problema, na verdade, é que o cara está com febre ou a febre é só um sintoma e tem um problema por trás disso? A capacidade de analisar é uma capacidade, a capacidade analítica é o lado dos hard skills e tem técnicas para fazer especificação, técnicas para fazer análise. Se você quiser estruturar uma solução ou estruturar as soluções de uma maneira que as pessoas consigam entender, tem várias técnicas de modelagem que você pode modelar processos, modelar regras e decisões, modelar conceitos, as técnicas de modelagem conseguem estruturar a lógica de pensamento de um jeito que você consegue torná-lo explícito para as pessoas verem. E tornar explícito é essencial para que você possa gerenciar isso. Se eu tenho uma lista de requisitos e consigo falar esse é o requisito 1, esse é o 2, esse é o 3, então, peraí, esse aqui eu vou fazer em março, esse é abril e esse em maio. Isso é gerenciar. Olha, esse aqui você vai tomar conta, você fica responsável por esse. Organizar essas coisas e gerenciar está do lado do hard skills da análise de negócio. Tem um conjunto de técnicas que a gente aprende para fazer aqui. Mas não adianta, um bom analista de negócio não tem só hard skills, ele tem que ter também as soft skills do lado de lá. Ele tem que ter capacidade de negociação. Lembra que eu falei que dentro da reunião tinha lá um monte de gerente de marketing, de vendas, financeiro e tal? Esses caras não têm a mesma linha, não pensam a mesma coisa. Eles até têm o mesmo objetivo, mas cada um vê a coisa a partir de um ponto de vista diferente, fala de um jeito diferente e nesse meio de campo você tem que ser meio terapeuta da turma, ajudando as coisas a se organizar para chegar a uma solução que todos concordem. Então, essa capacidade de facilitação da reunião, de discussão, de moderação e de negociar para chegar a uma solução de consenso é muito de soft skill e tem técnica para isso também. Então, temos duas perguntas. O Leônidas, aluno de sistemas do terceiro período, perguntou, recém-formados chegam na empresa muito afoitos, enxergando erros em todos os lugares e achando que dominam mais que todos, principalmente mais que os mais velhos de casa. Qual conselho o senhor pode nos dar nessa situação? A humildade é o conselho aqui, não existe virtude na arrogância, não existe virtude na vaidade. Achar que você sabe tudo é o caminho para levar um belo de um tombo. Chega piano, é provável que você saiba algumas coisas que as pessoas que estão na empresa não sabem, que você estudou a última tecnologia, assim como eu lá atrás sabia Java e falava, putz, estou lá na frente, sei Java, o tiozão aqui não sabe Java. Meu, o tiozão sabia um monte de coisa que eu não sabia e aprendi para caramba com aquele tiozão. E não adianta nada saber Java sem entender de negócio. Essas capacidades, principalmente as soft skills, demandam uma janela. Tem técnicas que nos ajudam a desenvolver essas coisas e a utilizar, mas demandam um certo tempo de experiência. Então, não vai nessa onda achando que você sabe a última linguagem, se aprendeu blockchain, você está sabendo tudo, não. você tem sim uma contribuição a dar e procure mostrar para as pessoas se vocês precisarem eu aprendi algumas coisas aqui que pode ser úteis aqui, mas não é assim, eu sei qual é a solução para o problema de vocês. Se vocês quiserem, eu posso dizer o que eu aprendi aqui que pode ser interessante. a postura inversa você vai tomar tombe e as pessoas não vão querer te ouvir, tá? Boa, boa colocação. Mais alguma? O professor tem uma da, sim, tem uma da professora Vânia, ela pergunta, o curso aqui na UENG, o curso de sistemas de formação da UENG, ele tem uma visão mais gerencial, ele é voltado mais para o ato gerencial de sistemas. Legal. É muito mais do que ciência da computação. Ah, legal. O senhor que fez fez ciência da computação, o senhor achou muito difícil se ajustar na análise de negócios? Acha que alunos de sistemas de formação com essa visão mais gerencial podem ter mais integração com a área? Após essa, tem uma terceira, viu, professor? Tá bom, tá bom. Eu acho ótimo. Eu acho que sim, eu tive muita dificuldade, eu tive que aprender tudo do zero, eu saí da faculdade sabendo escovar bit e não sabendo conversar com o cliente, não sabendo o que que é organizar um projeto. Eu acho que vocês têm sim oportunidade de entrar na análise de negócio com muito mais facilidade, as metodologias e as abordagens evoluíram muito do tempo que eu me formei para cá, eu acho que mesmo nos cursos de ciência da computação, hoje eles já não são tão técnicos quanto eram na minha época, porque essas competências de gestão vão fazer mais mais sucesso, são mais necessárias no dia a dia de uma organização até do que aquela técnica. Vai ter um ou outro cara que vai ser o super técnico e tal, mas as de gestão são as que estão sendo as mais demandadas, acho ótimo. Manda outra aí. Professor, a terceira, professora Paula pergunta, Fabrício, você disse que o MBA em administração não te ajudou muito na sua empresa, você tem alguma outra pós ou curso em análise de negócios? Indicaria algum? Legal. Então, embora foi bom ela ter perguntado até para eu fazer essa ponte que ficou faltando o gancho, de fato não ajudou muito na minha empresa, porque a minha empresa era muito pequena e aí, para a minha empresa, que era uma pequena empresa, os cursos do Sebrae me ajudaram mais, eu fiz vários cursos no Sebrae depois, eles me foram mais úteis, porque era mais focado no montar um pequeno negócio, mas o MBA me ajudou muito como um analista de negócio, eu não esperava, quando eu fui fazer o MBA, eu fui procurar me ajudar na gestão da minha empresa e eu percebi que o MBA me ajudou a gestão da empresa dos meus clientes, porque embora a minha empresa fosse uma pequena empresa, meus clientes sempre foram grandes empresas e isso me ajudou a entender o negócio deles, então, eu sou muito grato de ter feito o MBA, eu não sou, não acho ruim de ter feito não, tá? Agora, para formar um analista de negócios, eu precisei, aprendendo a trampos e cabeçadas, hoje é mais fácil, hoje existe um Instituto Internacional de Análise de Negócios, peraí, vamos chegar nele aqui, e vamos falar dele, aqui, International Institute of Business Analysis, o IIBA, o propósito desse Instituto é unir uma comunidade de profissionais para criar melhores resultados de negócio, um grupo de profissionais que eram analistas, que falavam assim, eu não sou gerente de projeto, eu não sou analista de sistema, a gente, na verdade, o que a gente faz é analisar negócio, justamente nessa pegada do que eu apresentei para vocês, se reuniu, essa turma se reuniu no Canadá e eles falaram assim, mas na minha empresa o pessoal entende análise de negócio como uma coisa diferente do que na outra empresa, cada lugar chama análise de negócio de uma maneira diferente, eles falam, nós precisamos padronizar isso, como é que a gente padroniza isso? E eles criaram um guia, que é o Guia do Corpo de Conhecimento da Análise de Negócio Babock, é esse livrão aqui, 500 páginas de livro aqui, o Business Analysis Body of Knowledge, esse livro, ele vai descrever todas as tarefas que faz um analista de negócio, o que é um analista de negócio, as competências para ser um analista de negócio, sejam elas as hard skills ou soft skills e as técnicas que você pode usar no dia a dia para desenvolver análise de negócio, para ser um analista de negócio, então dá sim para usar, tem uma base de conhecimento para montar treinamento, para montar curso, para montar formação, tem um ponto de partida para você sair, e o IBA, ou IIBA, International Institute of Business Analysis, está hoje em mais de 130 países com escritórios regionais, aqui no Brasil eu sou presidente do, a gente chama de capítulo, escritório regional do IIBA, é um trabalho voluntário que eu faço, mas o que a gente está fazendo aqui é unindo uma comunidade de profissionais para criar melhores resultados de negócio, para praticar análise de negócio, dentro dessa comunidade, a gente faz todas as quartas-feiras à noite no YouTube, no canal IBA Brasil, uma live para falar de assuntos relacionados a análise de negócio, aberta para quem quiser participar através do chat, mandando suas perguntas, e esses vídeos depois ficam disponíveis lá no canal, então se vocês entrarem no YouTube IBA Brasil, vocês vão ver lá uma série de papos, a gente chama de papos de negócio, papos de negócio que a gente teve sobre os mais diversos assuntos relacionados com análise de negócio, cultura organizacional, inteligência artificial, lei de proteção a dados, análise de negócio pós-pandemia, um monte de assuntos, arquitetura de negócio, um monte de assuntos relacionados com análise de negócio e ficam lá no YouTube disponível e se vocês quiserem participar vai ser um prazer receber vocês através do chat toda quarta às oito da noite. Eu coloquei aqui meu endereço no LinkedIn, pode me escrever pelo LinkedIn, coloquei aqui o endereço do meu canal no YouTube, Fabrício Laguna, a minha empresa chama-se Gigante Consultoria, tem o site da minha empresa lá também vão achar meu e-mail se quiserem entrar em contato por e-mail e lá na Udemy se você procurar por mim você vai achar esses dois cursos lá que eu ministro requisitos e análise de negócio com base no Guia Baboc na hora de se inscrever usa o código de desconto julho 2020 insira o código do cupom julho 2020 tudo junto acho que ficou com espaço mas não tem espaço não julho 2020 e aí tem acesso a esse desconto também a pergunta o Instituto Internacional de Análise de Negócio certifica profissionais? certifica não é fazer um curso é fazer uma prova o meu curso ajuda você a se preparar para a prova esse grupo de estudos nosso ajuda você a se preparar para a prova mas vai precisar estudar vai precisar pegar o Guia e ler e ele certifica ele tem três níveis diferentes de certificação dependendo da sua experiência ele vai te colocando tem um nível para quem está começando então eu sou estudante eu peguei estudei mas não tenho experiência no mercado é o nível de entrada tem um nível para quem já tem dois anos e meio de experiência mais ou menos dois anos ou três são 3.750 horas de experiência e tem um nível para quem tem 7.500 horas de experiência são três níveis de certificações que você tem que comprovar a sua experiência para poder fazer a prova lá e participar do exame recomendo é muito legal e o mais importante até do que o certificado que você ganha estudar para fazer uma prova de certificação te leva para um outro nível de conhecimento das técnicas que estão ali dos conceitos eu para mim valeu muito a pena eu fui o primeiro certificado da América Latina na época não tinha nem essa prova online fui lá no Canadá fazer a prova e valeu muito a pena aprendi muita coisa me certificando tem mais dúvida aí ou não Jorge como é que estamos aí de dúvida tem uma que no Whatsapp uma aluna mandou aqui as empresas da região normalmente são muito pequenas a gestão de negócios especificação é feita pelo dono é feita pelo dono seria essa a melhor opção? então o dono de uma empresa vamos chamar assim independente do tamanho da empresa o presidente de uma empresa é um analista de negócio e tem que ser ele é o cara que independente da empresa você pode falar assim do presidente de um banco ele tem que ser um cara que tem que estar entendendo os problemas que a organização tem e recomendando soluções mas é um cara que não tem a capacidade de entender a empresa inteira ninguém tem a capacidade de entender um banco inteiro então ele precisa de ajuda então ele vai contratar outros profissionais que vão fazer análise de negócio também então a gente tem vários profissionais fazendo análise de negócio no mercado hoje que não necessariamente estão com o crachá analista de negócio ele pode estar com o crachá consultor eu sou muito contratado em organizações no papel de consultor eu vou lá trabalhar como consultor para fazer análise de negócio tentar ajudá-los a entender quais são os seus problemas seus processos suas regras e recomendar soluções muitas vezes esse cara vai estar com o crachá de arquiteto de negócio ou analista de sistemas então o nome que está no crachá não importa muito o que importa é que ele esteja fazendo análise de negócio agora em empresas grandes às vezes não ter ninguém responsável pela análise de negócio deixar isso meio solto não há essa responsabilidade de todo mundo corre o risco de ninguém fazer sabe aquela coisa cachorro que tem dois donos morre de fome ninguém dá comida para o cachorro porque tem ninguém olhando para isso então o que é uma boa estratégia que as empresas descobriram para garantir que tem alguém focado em olhar para isso é criar um papel alguém com o crachá chamado analista de negócio nas empresas da região que são pequenas não necessariamente vai ter alguém com esse crachá porque talvez o tamanho da empresa não justifica ter um cara como analista de negócio mas alguém está sempre lembra que eu falei alguém está sempre fazendo análise de negócio se é o dono da empresa se é o programador se é o terceiro para aquele contrato o dono da empresa vai lá e chama Jorge planta uma planta aqui alguém vai ter que fazer e essa pessoa que fizer análise de negócio vai agregar um valor tremendo lembra que eu falei no começo aqui eu queria que todos vocês saíssem daqui analistas de negócio não necessariamente que vocês tenham um crachá de analista de negócio mas que vocês adotem para si essa responsabilidade de elicitar as necessidades de negócio e recomendar as soluções mais adequadas independente do crachá que você tiver vestindo quem faz análise de negócio dentro da organização esse videozinho aqui é um videozinho que conta uma história sobre como é que os papéis vão se especializando dentro das organizações para vocês entenderem um pouquinho melhor é inclusive avaliar se cabe um analista de negócio dentro aí da empresa da sua região da empresa pequena vamos lá me lembro quando era criança e no bairro onde eu morava foi inaugurado um posto de saúde era um lugar muito simples com uma sala de espera e um consultório onde um médico atendia a qualquer um que precisasse o pessoal do bairro adorou a novidade e logo mais e mais gente começou a frequentar o postinho de saúde havia dias que o posto de saúde ficava vazio e ninguém aparecia outros dias ficava lotado e era uma confusão na porta para saber quem é que ia ser atendido primeiro o doutor estava perdendo os cabelos para gerenciar tanta confusão para organizar melhor o atendimento no postinho a prefeitura contratou uma recepcionista seu trabalho era receber e cadastrar os pacientes fazer o agendamento das consultas organizar prontuários e essas coisas administrativas com a chegada da secretária o serviço melhorou muito todo esse trabalho era antes feito pelo médico que agora tinha muito mais tempo livre para dedicar aos seus pacientes além disso a secretária era uma moça muito organizada e deixou toda papelada em ordem já quando a prefeitura contratou uma enfermeira para ajudar no trabalho do médico a mudança não foi tão facilmente aceita pela comunidade eu é que não vou deixar essa moça me aplicar uma injeção nem médica ela é o pessoal lá do bairro estava acostumado a ser atendido sempre pelo médico tinham confiança nele e a princípio ficaram desconfiados de que a enfermeira não seria capaz de dar o mesmo nível de atendimento mas com o tempo foram percebendo que a enfermeira tinha outras competências ela era mais jeitosa para tratar com as pessoas tinha uma forma toda cuidadosa de fazer um curativo parecia que se compadecia mais da dor de cada paciente ficamos convencidos de que ela aplicava injeções melhor que o médico cada um com sua especialidade ele fazia o diagnóstico e indicava o tratamento ela aplicava o tratamento e cuidava do doente o meu bairro cresceu e também cresceu o posto de saúde que acabou se tornando um imenso hospital hoje além de clínicos gerais o hospital conta com médicos oftalmologistas cardiologistas ginecologistas geriatras pediatras e diversas outras especializações além é claro de diversos outros tipos de profissionais no postinho de saúde se você tivesse um problema nos olhos o médico clínico geral é que ia te atender como atendia todo mundo agora no hospital do bairro você será atendido por um oftalmologista que conhece muito mais a respeito desse assunto específico e pode lhe dar um tratamento muito melhor o crescimento o crescimento das organizações exige naturalmente uma especialização de papéis e uma distribuição de responsabilidades para prestar serviço de mais qualidade aos seus clientes perceba esta mudança na organização onde você trabalha identifique o seu tamanho e nível de maturidade e procure organizar-se da melhor forma para atender os seus clientes aquele dono da empresa da pequena empresa que ele mesmo faz ali a análise de negócio ele está mapeando processos ele está entendendo as regras e as políticas mesmo que ele tenha uma formação ele talvez não tenha a formação em todos os assuntos que ele precisa gerenciar se tiver alguém dentro da organização dele que fala assim não eu sei mapear processo é uma coisa mesmo que ele precisa fazer porque gerir um negócio é complicado então alguém que fala assim eu consigo aí definir as regras de negócio não é que eu vou definir pelo dono vou definir junto com o dono mas vou conseguir organizar isso organizar essas coisas isso ele presta um papel excelente para o dono do negócio então normalmente nas pequenas empresas a gente tem o que o pessoal o pessoal aqui de São Paulo chama de anapropégua anapropégua é o analista programador que do Aego ele faz de tudo ele analisa ele faz o programa ele gerencia ele mapea processo e não está errado isso depende do tamanho o que é errado é uma empresa do tamanho de um banco de uma seguradora ter um monte de clínico geral ou seja um hospital onde todo mundo que está no hospital é só clínico geral não faz muito sentido está errado o tamanho da organização com nível de maturidade eu chamo isso de uma organização com baixo nível de maturidade se eu vou no hospital eu quero ser tratado como oftalmologista é um especialista então conforme a organização vai crescendo a especialização de papéis vai aparecendo de maneira natural porque vai ter alguém que tem mais competência em alguma coisa e a pessoa vai estudar cada vez mais aquele assunto vai ficando bom naquilo assim como o oftalmologista estuda de olho o analista de sistemas vai analisar a análise de sistemas o programador vai analisar a programação o analista de negócios vai estudar a análise de negócios mesmo o papel do analista de negócios o que a gente tem visto cada vez mais no mercado hoje são especializações dentro da análise de negócios o Instituto Internacional de Análise de Negócios nos últimos anos lançou novas certificações uma certificação para o analista de negócio estar trabalhando em ambientes ágeis ou seja com metodologias ágeis específicos para isso e continua sendo analista de negócio especificamente trabalhando em métodos ágeis uma outra certificação para o analista de negócio que trabalha com analytics análise de dados business intelligence então tem uma especificação específica para isso para um profissional formado nessa área saiu agora recentemente uma certificação específica para trabalhar a partir de segurança como é que chama? é o crypto security não, esqueci o nome da certificação aqui agora cyber security segurança cibernética que é um um universo de coisas a mais para se especializar entender mesmo dentro da análise de negócio então vão aparecendo especializações e certificações e assuntos para estudar e você vai mergulhando cada vez mais eu acho importante que a gente tenha a visão generalista o que a gente tem ouvido muito falar do ponto de vista de carreira e caminho para as pessoas a gente falava você deve ser um especialista ou um generalista e aí fala não, o ideal é você ter um modelo T de formação modelo T é o seguinte você tem uma visão generalista e você conhece por exemplo a análise de sistemas de vocês ou a análise de negócios você tem visão de gestão e aí tem algum assunto que te interessou mais que você aprendeu mais e que você se aprofunda naquele assunto então, sei lá se eu sou um analista de negócios especializado em cyber security eu tenho uma visão generalista eu consigo entender de negócio falar de processo falar de regras de uma maneira geral mas eu me especializei em segurança cibernética o que está mudando a mais agora é que nós estamos vivendo mais assim se o corona permitir a nossa geração vai viver muito mais do que a geração anterior e assim por diante ai 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 assim as carreiras tendem a ser mais longas então vocês viram a reforma da previdência e não vai aposentar tão cedo não dá para depender muito disso então como as carreiras vão sendo mais longas o profissional não é que ele se forme e acabou de estudar ele se forme ele não está no fim não definiu a carreira ele está começando a carreira vocês vão estudar muito mais depois de formado mas você vai escolhendo agora eu vou me especializar em cyber security agora putz fiquei bom nisso aqui você pode especializar em outra coisa também putz eu gostei muito desse negócio que o Fabrício falou lá de análise de dados analíticos quero me especializar nisso também e ai você vai ter e ai a gente está fazendo o que o pessoal está chamando aí perfil não mais em T mas perfil em E seria o E deixa eu ver do lado que vocês estão lá seria assim né ele tem três pés só que deita ele então eu tenho uma formação generalista que seria o lado do E e eu vou me especializando em várias outras áreas que são do seu interesse que vão surgindo oportunidades de repente você pega lá um projeto na sua organização e ai tem ninguém lá que sabe fazer modelagem de decisão tá bom eu quero estudar esse assunto aí você acaba estudando vai aprendendo e se especializa naquilo e ai você vai criando especializações dentro de uma área você tem uma formação geral maior e especializações ali dentro é isso que a gente tem visto como tendência de carreira é interessante é estimulante estudar não é um sofrimento estudar é um prazer quando você está estudando alguma coisa você vai usar quando você sabe que vai usar eu sofria muito na época da faculdade não sei se vocês têm esse mesmo sofrimento que eu tinha de muitas vezes não saber porque eu estava estudando aquilo e ai quando você entra nas organizações eu dou treinamento hoje para analistas que estão dentro de organizações a relação com o estudo é diferente eles me veem como professor não sou eu que cobro deles são eles que cobram de mim só que foi sobre peraí isso aí que você está falando não funciona não porque eu fiz aqui ontem e amanhã eu vou ter uma reunião e eu preciso disso funcionando lá então me dá uma solução que funcione então essa vontade de aprender para pôr em prática numa coisa real num negócio dar resultado deve te acompanhar durante a vida e isso é muito legal quem consegue já estudar e fazer o estágio consegue conectar os assuntos que está estudando já em tempo de faculdade com aquilo que está vivendo na prática consegue ver a relação torna o estudo muito mais interessante se vocês conseguirem fazer isso vai ser ótimo fácil é uma cidade bairrista muitas das empresas são familiares é fácil perceber a centralização de tudo e aos poucos a gente acredita que vai mudar mas às vezes é difícil identificar a visão de gestão tanto é complicado que muitas empresas fecham em pouco tempo após a abertura muitos focam no produto querem entregar algo logo e dão pouca importância no levantamento de requisitos a gestão dos requisitos e tudo mais o que o senhor pode aconselhar para esse povo lembra do Jorge e da dona Creuza que mandou ele plantar tulipas e ele plantou e as tulipas ficaram ou de mim que mandei o Jorge podar as flores e podar minha primavera a primavera não brotou eu acho que essa essa primeiro passo ter um compromisso mais do que com o que eu mandei mas com o que eu quero então o Jorge não podia ter simplesmente feito o que eu mandei ele fazer sem ter me questionado e esse questionamento aí entra lá os tal soft skills tem que ter um jeitinho tem que ter uma capacidade de sem falar para o cara que ele está errado porque ele pode não está errado pode ser você então aí entra a humildade de falar o seguinte puxa vou lá cortar vou lá plantar as tulipas para a senhora dona Creuza mas só para entender um pouco melhor desculpa porque eu posso não ter entendido essas plantas essas tulipas a senhora quer que esteja ali viva até o natal ou não qual é a sua intenção então quando o dono do negócio já te traz uma solução pronta isso vocês estão falando aí da empresa de passos isso está em todo mundo isso não é uma característica de passos isso é uma característica do ser humano assim eu dou aula para cliente que é empresa do governo em Brasília e eles têm esse mesmo problema o cliente já vem com a solução e o cliente lá a diferença é que ele não é o dono da empresa mas ele é a área de negócio demandando para TI e quando as áreas de negócio demandam para TI ela vem com a mesma coisa faz para mim um sisteminha que eu vou clicar nesse botão e vai fazer para aquilo e aí o soft skill é a habilidade de falar de se colocar e aí acho que esse é um caminho bom se colocar humilde e não arrogante você não é você falar assim você não sabe o que você quer não é isso que você precisa se você fizer assim você vai tomar porrada na cabeça é se colocar humilde e falar assim puxa quero muito te ajudar mas para conseguir te ajudar eu preciso entender um pouco mais me explica um pouco mais como é que você vai usar isso depois para que eu possa fazer a solução que vai te atender e aí vai tentando elicitar trazer à tona a necessidade assim como o meu avô lá o seu moacir da farmácia fazia mas puxa vida o que você está sentindo onde que dói você está com problema respiratório você já teve problema cardíaco então fazer essas perguntas de uma maneira bastante humilde não colocando que a pessoa não sabe por isso ele está te pedindo errado colocando que você não sabe e não consegue entender a solução que ele está te pedindo porque pode ser que ele fez já a análise de negócio está corretíssima e aí tudo bem se ele já fez mas você precisa entender porque se você não entender se você não tiver e aí vem a questão do mindset o mindset é compromisso com o resultado de negócio se comprometa mais em resolver o problema do tono do negócio do cara que está te pedindo do que em fazer o que ele está te pedindo assim como o meu avô moacir lá se comprometia mais com a saúde do paciente do que com entregar o remédio para ele se comprometer com o que o cara precisa é falar assim eu vou fazer o que você está pedindo mais importante não é fazer o que você está pedindo é fazer o que você precisa e eu não entendi ainda o que você precisa e essa é uma incompetência minha me ajuda a entender e aí a medida que a pessoa vai te explicando às vezes ela mesmo vai se dando conta de que aquela solução não era mais adequada para isso as técnicas ajudam muito técnicas de análise técnicas de modelagem técnicas de facilitação técnicas de condução de entrevistas as técnicas podem te ajudar a fazer isso de uma maneira um pouco mais estruturada mais fácil e as pessoas vão reconhecendo o valor um bom analista de negócio é um cara que as pessoas chamam ele para reunião sempre e falam eu quero fazer reunião com esse cara eu me lembro uma vez que eu vi uma definição do analista de negócio eu gostei alguém perguntou para o analista o que você faz o cara falou eu sou analista de negócio o que é isso aí ele falou imagina que tem várias pessoas que tem problemas para resolver e essas pessoas se reúnem em volta de uma mesa para discutir os seus problemas e definir como é que eles vão resolver isso daí eu sou a mesa a definição dele é eu sou o cara onde as pessoas se reúnem e organizam essa discussão para colocar tudo ali em cima para trazer à tona os problemas as necessidades ele é o facilitador do processo o analista de negócio não é o cara que tem as soluções não é o cara que conhece o negócio o negócio quem conhece é as pessoas de negócio não é o cara que vai desenvolver a solução é o pessoal do TI ele é o cara que conecta essas pessoas e ajuda essas pessoas a tornar essa reunião produtiva um bom analista de negócio quando acaba a reunião o pessoal funciona na próxima reunião chame esse cara de novo porque esse cara ajuda a gente a pensar ele faz umas perguntas que bota a gente para pensar mesmo ele faz umas perguntas difíceis de responder mas a gente gosta e isso vai sendo conquistado com o passar do tempo então conquistar esse espaço começa devagarinho bem humilde fazendo perguntas e assumindo uma humildade falando assim eu não entendi a sua necessidade eu queria muito te ajudar me ajuda a entender e aí isso vai cavucando esse espaço Fabrício como você vê o mercado de trabalho nessa área agora e para o futuro oportunidades salários etc o mercado tem crescido análise de negócio é um assunto que não não só do Brasil mas do mundo o Instituto Internacional está rolando agora todo ano o IBA faz uma pesquisa salarial entre os praticantes da análise de negócio no mundo todo na última edição teve mais 5 mil participantes de 129 países diferentes respondendo e está rolando a pesquisa agora então tem um monte de gente respondendo lá e de tempos em tempo saem as tendências e essa pesquisa é legal porque ela não só fala do quanto ganha um analista de negócio mas ela fala também das tendências o pessoal que está indo bastante gente indo para o ágil tem muito analista de negócio que está trabalhando com o crachá de product owner dentro das organizações tem bastante analista de negócio trabalhando em transformação digital certificados ganham mais do que não certificados essa é uma uma fonte que vale a pena pesquisar a gente também faz uma pesquisa aqui no Brasil a cada dois anos a gente fez uma no ano passado ano passado acho que foi e está lá no site iba.org.br a nossa pesquisa é um pouquinho mais enxuta do que a pesquisa do Airbnb Internacional mas ela é focada no mercado nacional lá no iba.org.br tem o resultado dessa pesquisa lá para quem quiser logo na home procura pesquisa salarial você vai achar o link e tem alguns vídeos que eu fiz lá que compara inclusive a nossa realidade no Brasil com a realidade no 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 restante do mundo o analista de negócio aqui ganha bem menos do que o analista de negócio lá fora o que mostra que existe um espaço de crescimento normalmente a gente está um pouco atrasado em relação às tendências internacionais então como o analista lá fora ganha mais do que aqui a gente provavelmente tem um espaço grande para crescer manda a próxima o professor Luiz Fernando manda profissional de TI a cada dia terá que ter mais habilidades de relacionamento interpessoal qual a dica para a galera que vai entrar no mercado e trabalhar nisso é aquilo que a gente estava falando de soft skills o relacionamento interpessoal é essencial para se fazer análise de negócio eu acho que a ideia de que você vai poder ser um técnico simplesmente ficar dentro de uma jaula lá porque você é muito bom tecnicamente e não se relaciona com pessoas está cada vez mais difícil conseguir uma situação como essa porque as coisas são muito complexas a gente precisa se relacionar qualquer solução você vai ter que interagir com um monte de gente não tem ninguém que sabe tudo mais as coisas são complexas resolver os problemas assim já foram resolvidos lá atrás hoje para resolver o problema você vai ter que interagir com outras pessoas e essas capacidades que a gente chama de soft skills competências de relacionamento são essenciais como desenvolver essas competências há técnicas que você pode utilizar há uma mudança de postura que você tem a gente comentou um pouco aqui de humildade de uma postura de buscar se mostrar colocar a sua a sua como é que é o termo correto expor as suas fraquezas se mostrar as suas fraquezas bem de esconder e arrumar uma postura arrogante você não nunca erra estou muito certo se você expõe as suas fraquezas se você se coloca vulnerável numa relação as pessoas tendem a ter mais empatia por você e a te acolher então não tenha medo de expor as suas vulnerabilidades essa é uma grande estratégia para você conquistar amizades esconder as suas vulnerabilidades os seus defeitos os seus problemas aquilo que você não sabe quando você fala eu não sei as pessoas querem te explicar quando você fala isso eu já sei acabou você já cortou o espaço de interação então expor as vulnerabilidades é uma boa maneira de conquistar relacionamentos de conquistar empatia das pessoas manda mais uma cadê, 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 cadê cadê, cadê Fabiano Fabrício esse cargo empresarial se tornará mais importante e visível ao futuro das empresas da revolução industrial 4.0 ouvi você linkar o assunto com IoT e Big Data por exemplo eu não sei muito bem para onde vai o papel do analista de negócios existe ao mesmo tempo que o analista de negócios é cada vez mais valorizado do ponto de vista de quem faz a análise de negócios e pensa a análise de negócios que eu falei para vocês quem ele cita necessidades e recomenda soluções esse papel analista de negócios ele ficou muito tempo relacionado ao analista de requisitos que veio da engenharia de software e o papel do analista de requisitos tem sido um papel que tem diminuído com o passar do tempo principalmente por causa dos métodos ágeis ele foi se transformando e muitos analistas de negócios carregaram essa forma de trabalhar como documentadores como burocratas do conhecimento e quem atua como burocrata do conhecimento dentro dos métodos ágeis é mal visto então tem um certo ranço no mercado de buscar menos burocracia eu quero sim um cara que seja facilitador um cara comprometido com o resultado de negócio que ajuda a entender mas que não traga burocracia então o que a gente tem visto é a análise de negócios cada vez mais importante como disciplina e raigada em diversos papéis então você tem o arquiteto de soluções ele fala de análise de negócio o pessoal do ágio principalmente o product owner o scrum master fala de análise de negócio o tempo todo mas não necessariamente eles querem ter um papel formal dentro da equipe deles de analista de negócio eles querem que a análise de negócio aconteça eu não sei muito bem para onde a gente vai se o papel vai ser cada vez mais se ele vai subir ele vinha numa onda de ser menos operacional e se tornar mais estratégico ou se ele vai migrar para outros papéis fazendo análise de negócio o que eu percebo é a disciplina é mais importante do que o papel como é que vai ser na indústria 4.0 eu não tenho negócios que dão certo sem uma boa análise de negócio sem entender as necessidades sem recomendar a solução com maior retorno sobre investimento então assim a análise de negócio tem uma força muito grande para todo mundo o papel vai evoluir eu de fato não sei não sei responder vamos ver o que vai acontecer Rafael pergunta um analista de negócios pode ser considerado um analista de sistemas que está em contato direto com o negócio em si e com o cliente só inverte a lógica aí cabe o analista de sistemas que está em contato com o negócio e com o cliente pode ser considerado ou é considerado um analista de negócio aqui no Guia Babock ele tem uma parte que ele fala quem é o analista de negócio ele fala qualquer pessoa que faz o que está aqui e o que é que está aqui entender a necessidade do negócio e recomendar a melhor solução para ele e aí tem um monte de detalhes óbvio porque senão não tinha um livro tão grosso para fazer isso mas a pessoa que está fazendo essa função é um analista de negócio independente do cargo que ele ocupa e eles falam isso aqui independente do cargo ou da posição que ele ocupa um analista de sistemas na maior parte das organizações faz muita análise de negócio e os bons analistas de sistemas que eu conheci eram excelentes analistas de negócio então o PO é um analista de negócio todo PO é um analista de negócio ou deveria ser todo analista de sistemas deveria ser um analista de negócio todo gestor de negócio gerente deveria ser um analista de negócio como eu falei o presidente da empresa é o cara que tem mais que fazer análise de negócio então quando a gente fala em análise de negócio eu falei eu quero transformar todos vocês em analistas de negócio é isso não quero necessariamente que vocês atuem com o crachal com o cargo de analista de negócio independente do papel que vocês forem atuar sejam analistas de negócio se comprometam mais do que entregar a solução com resolver problemas de negócio isso vai fazer toda a diferença na carreira de vocês e para os lugares onde vocês forem trabalhar só para complementar o Jonatas disse top demais a palestra o José muito obrigado pela palestra e por fim o Alessandro disse grande amigo como sempre um prazer te ouvir essa compreensão do negócio é essencial para a equipe de TI inclusive para que seja respeitada pelas demais unidades de negócio da empresa contribuindo de fato para os melhores resultados para o negócio parabéns pela apresentação essa última eu deixei para o final o Alessandro disse ser um grande amigo eu deixei ela para o senhor poder ter um diálogo melhor com ele legal obrigado Alessandro prazer participar com você com a Vânia e acompanhar também a carreira de vocês eu segui pelo mundo ponto com vocês no ponto edu uma carreira acadêmica muito legal e de fato a visão de negócios eu acho que tem que impregnar isso em todos os alunos de vocês óbvio que o cara precisa aprender a parte técnica ele precisa aprender os hard skills como a gente falava mas ele tem que ter um compromisso que tudo que ele está aprendendo é para trazer valor de negócio isso faz a diferença na carreira de qualquer profissional você que atua onde quer que você for atuar com esse entendimento do porquê que você está fazendo lembra que eu falei eu estou estudando por que é que eu estou estudando aonde isso se aplica como é que isso traz melhor valor de negócio para as organizações quando você tem esse entendimento o seu pique de estudar já é outra sua vontade já é outra quando você está trabalhando em uma empresa e alguém te manda cortar plantar tulipas e você sabe para que são aquelas tulipas você já planta elas diferentes você está trabalhando para alcançar um resultado por isso era o nome da nossa palestra análise de negócio para garantir resultado de valor para os negócios muito bom fechamos Jorge professor Fabrício estou extremamente estarecido com 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 esse banho de conhecimento que o senhor deu para a gente eu agradeço imensamente o senhor gostaria de contar com o senhor mais vezes em outras oportunidades e eu não sou jardineiro então não fique bravo comigo sem problema muito obrigada viu pela sua disponibilidade nos ajudar no evento compartilhar com conosco um pouquinho do seu conhecimento obrigada mesmo de nada obrigado você pelo convite foi um prazer e convido a todos os alunos darem uma olhada no canal lá Fabrício Laguna no YouTube tem um monte de coisa lá que acho que pode ser interessante com videozinhos como esse assim bem curtinhos que vale às vezes uma aula grande um trechinho curtinho valeu Vânia obrigado muito obrigada boa noite boa noite a todos até a próxima até